David da DHS sabadão como estamos montando dois creta um com a multimídia de 8 o outro com a multimídia de 10 polegadas esse o branco está com a multimídia de 8 polegada Android você acessa os aplicativos pela própria multimídia colocamos também módulo de conforto estamos colocando película anti-vandalismo colocamos frizz alto relevo colocamos led dRL farol de milha também com led dRL com seta integrada agora vamos para o creta preto esse nós colocamos uma multimídia o Inca com tela de 10 polegadas ambos colocados soleira tanto branco quanto preto friso em alto relevo roda aro 16 modelo Prestige 2020 com parafuso anti furto colocamos também o sensor de estacionamento câmera modelo tartaruga câmera de hair película anti-vandalismo ralha longarina decorativa na cor preta película anti-vandalismo colocamos o farol de milha colocamos o farol de milha com DRL e botão esse tem o botão vou mostrar para vocês o que você desliga e liga independente da lanterna e mais um crédito montado por nós mais dois créditos comparativo preto e branco tudo montado aqui pela DHS